Cath Music A luta de uma alma encantada Era a mãe do ouro que surgia Ô papá, olá ô papá Era a mãe do ouro que vem nos saudar Ô papá, olá ô papá Era a mãe do ouro que vem nos saudar Num palácio encantado Onde o tesouro existia Cientas prejuízosas de guardadas Que a mãe do ouro presidia Homens e mulheres domináveis Por irradiações de alegria Salões de enfeitados multipôs Cantava até o raiar do dia Ô papá, olá ô papá Era a mãe do ouro que vem nos saudar Ô papá, olá ô papá Era a mãe do ouro que vem nos saudar Caminhando, caminhando pela mata de Lá dos bandeirantes e campos Turma de nativos com a metade Onde o povo, o povo, o povo O céu tem as estrelas Mais uma e um tiro de infância A luta de uma alma encantada É a mãe do ouro que vem nos saudar Ô papá, olá ô papá É a mãe do ouro que vem nos saudar Ô papá, olá ô papá É a mãe do ouro que vem nos saudar Num palácio Num palácio é cantado Onde foi a mãe do existir Que a mãe do ouro que vem nos saudar E a mãe do ouro que vem nos saudar Onde foi a mãe do ouro que vem nos saudar Ô papá, olá ô papá Onde foi a mãe do ouro que vem nos saudar Acabam a trabalhar por dia Oh papá, oh papá É a mãe do ouro que tem muito saudade Oh papá, oh papá É a mãe do ouro que tem muito saudade Oh papá, oh papá É a mãe do ouro que tem muito saudade